Na versão 3.0, vocês vão precisar das quadras e das curvas de nível, sendo que essas curvas de nível, elas têm que ter o campo elevação destacado, tá? Então essas minhas curvas de nível aqui, elas têm o campo elevação estabelecido aqui, ó, tá? Então a primeira coisa pra gente fazer, a gente precisa ter o plugin instalado. O plugin instalado a gente vai em complementos, gerenciar e instalar complementos e a gente vai procurar o que é o order, tá? Eu já tenho instalado aqui, é só clicar em selecionar ele, tá? Ele vai abrir o instalar complementos e vocês instalam ele, ele instala rapidinho e aí ele vai gerar essa barra de ferramentas aqui. Se ela não estiver habilitada, vocês vão em complementos, ele vai abrir o que é o order aqui, é só selecionar a barra aqui, tá? Se ela não estiver aparecendo aqui também, vocês podem ir em exibir, é... Barra de ferramentas, barra de ferramentas e aqui tem todos os plugins instalados. Aqui o que é o order que está desabilitado, é só se ele estiver desabilitado ele some de lá, tá? Desaparece. Se ele não estiver aparecendo, barra de ferramentas, seleciona o que é o order e ele vai aparecer, tá? É importante também estar aparecendo essa barra aqui, que é a barra de ferramentas de aderência, que é exibir, painéis, barra de ferramentas... Cadê, cadê, cadê? Digitalizar... Essa ferramenta de aderência, ela é importante pra gente delimitar. Então se ela não estiver aparecendo aquele imazinho ali, ó... Então, ferramentas, barra de ferramentas, né? Ferramentas de aderência. Esse imazinho aqui é importante, a gente vai precisar dele pra fazer a delimitação de rede aqui dentro do QGIS, pra quem quiser utilizar, tá? Aqui, nessa toada, nós precisamos criar três layers, tá? Três tipos de layers. Dois de tipo ponto e um de tipo mínimo, tá? Os dois de tipo ponto, um vai ser o nó e o outro vai ser o reservatório, e o de tipo linha vai ser a rede de abastecimento. Então, pra criar o vetor aqui, no QGIS, a gente tem essa aqui, ó... Que é o nó de forma de tipo file. Aqui, nela, a gente vai ter que criar dois tipos de ponto e um tipo de linha. Então a gente vai fazer essa ferramenta três vezes. Então a primeira é que eu vou criar reservatório, tá? Vou escolher um lugar pra salvar. Eu vou salvar na área de trabalho só pra depois deletar, tá? Reservatório é tipo ponto. Dou um nome pra ele tipo ponto. E eu coloco tipo dados de texto aqui e peço pra adicionar o campo. Tá? Precisa ser ponto, não queria ser reservatório. Peço pra adicionar. Então, ele criou o campo reservatório, tipo ponto. Feito isso, eu posso dar OK. Ele criou o layer do reservatório tipo ponto. Vou fazer isso pra... Já tá na área de trabalho. Vou fazer isso pro layer de nó. Vou chamar de layer nó. Dado de texto, adicionar a camada. E dou OK. Criou o reservatório. Criou o nó. E vou criar agora o layer de tipo rede. Que é a rede de abastecimento. Só que ela não é tipo ponto. Clico aqui no tipo de geometria. E escolho em linha. Tem que ser linha, senão vai dar errado. Tá? E aí, dou um nome pra ele de rede. E peço pra adicionar o campo. Tô OK aqui. Ele criou os três... Os três tipos de... De dados que eu preciso pra fazer a minha delimitação de rede. Tá aqui dentro do que eu disse. Tá? Antes disso, esse meu layer curvas aqui, eu preciso transformar ele num modelo digital de elevação. Ele tá só com as curvas. Pra isso, eu seleciono a curva aqui. Vou aqui na minha caixa de ferramentas de processamento. Lembrando, se ela não tiver aparecendo, exibir... Painéis... Caixa de ferramentas de processamento. Aí ele vai aparecer. Tá? Aqui, eu vou procurar a ferramenta TIM. Interpolação. Seleciono ela. A camada vetorial que eu quero fazer em interpolação é o Curvas. Porque ele tem o campo de elevação. Que é aquele que tem a cota Z. Tá? Que tem a informação da elevação. Então, o layer que você for utilizando, que tenha esse campo de elevação. E eu vou em adicionar. Então, ele adicionou curvas. Elevação. O tipo é, nesse meu caso, estruturas lineares. Tá? O método de interpolação, eu preciso deixar o padrão linear. Mas se eu quiser, eu posso usar a interpolação tipo cúbica. E a área de extensão, eu posso pegar a da tela. Porque a tela está pegando a área toda de projeto que eu preciso. Tá? E a última informação, que é importante, é que é o tamanho do pixel. Tá? Aqui, para essa área, eu vou usar um tamanho de pixel de 2 metros. O que vai determinar o tamanho do pixel, vai ser o espaçamento que você fez o levantamento topográfico lá. Vai ser o total. Ou com uma foto orto-retificada. Então, aqui, em geral, se você pegou cota de esquina em esquina, é de 2 a 5 metros a resolução espacial no teu pixel. Aqui, eu vou salvar como arquivo temporário. Porque eu já tenho esse arquivo salvo. Tá? Mas vocês podem escolher o local para salvar esse MDE gerado. É só clicar nos três pontinhos aqui. E colocar salvar em arquivo. E escolher um local para salvar. Eu vou pedir para gerar ele como um arquivo temporário. Ele vai gerar o arquivo na memória do computador. Quer dizer que se eu fechar o arquivo sem salvar ele, ele vai desaparecer. Tá? Se você quiser que ele fique salvo no seu computador, salve em arquivo. Pede para executar. Ele vai gerar o modelo digital de elevação aqui da área. Tá? Ele gerou o arquivo interpolado. Eu vou excluir ele da tela porque eu já tenho um gerado que eu já deixei o nome. Tá? Então eu vou remover essa camada. Por quê? Porque eu já tenho gerado. Tá aqui, ó. Inclusive, já até coloquei cor nele. Professor, como é que eu coloco cor no meu modelo digital de elevação? Seleciona o IDE. Direito do mouse. Propriedades. Tá? Ele vai abrir essa tela aqui. Eu vou em simbologia e escolho a banda simples falsa cor. Pra quê? Pra ele dar cor pro meu... Pra minha curva de nível. Se eu escolher a paleta simples cinza, como ele vem, ele vem aqui, ó. Ele vem todo cinza, assim, quando eu gero. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou em propriedades. Vou aqui, ó. Banda simples falsa cor. Ele já automaticamente pega a minha cota mínima e máxima do modelo digital de elevação. Bom, aqui no gradiente de cores, eu vou sugerir a vocês que utilizem o espectral. Tá? Só que, seleciona o espectral e peça pra inverter as cores. Pro vermelho ficar na cota maior e pro azul ficar na cota menor. E o método de interpolação, pegue o método discreto. Tá? E aí, pede pra classificar. Pede pra aplicar pra vocês verem como é que vai ficar. Pra mim, ficou bom ali, ó. Tá? Se vocês quiserem mais intervalo de cor, é só eu vir aqui no modo. Intervalo igual. E coloca o número de intervalos que você... E ele vai criando mais intervalos de cor. Tá? Vou deixar com 10. Peço pra classificar, aplicar e fecho. Então, ficou com 10 intervalos de cor. Então, eu sei que o vermelho é o mais alto e o azul é o mais baixo. Tá? Então, agora, tá pronto aqui. Eu tô preparado pra fazer a delimitação. Paralelo a isso, eu tenho que saber mais ou menos qual que é a área de influência de cada nó. Pra mim, saber qual que é a vazão que cada nó vai ter. É aquilo que eu já ensinei antes lá, pra fazer, posicionar um nó em pontos mais ou menos estratégicos, pra que a gente consiga estabelecer a área de influência de cada um na sequência vazão. Tá? Então, posto isso, a gente vai usar o plugin. Então, primeira coisa pra fazer no plugin. Tá? Vou abrir aqui essa opção de Settings ou Configurações. Seleciono ela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é indicar pro plugin quais são os layers de junção. Tá? Qual que é a camada de junção. A camada de junção é nó. Então, eu informo pra ela, tipo nó. Junção só aceita ponto. Então, junção é nó. Pipe é bombeamento. É a rede. Propriamente dito. Então, é rede. Reservatórios é o reservatório que eu criei o layer reservatório. Então, aqui eu coloquei todas as informações. Tá? Por padrão, este plugin, ele dimensiona utilizando o DartsWishback. Ele dimensiona utilizando a fórmula universal. Tá? Aqui nos dados, vocês podem entrar com população inicial e final, porque ele dimensiona a rede. Ele usa princípios de dimensionamento da rede ramificada. Tá? Só que aqui eu vou forçar o dimensionamento em rede em malha. Então, a única informação de vazão que eu vou dar pra ele vai ser nos nós. Então, eu vou deixar as populações erradas. Tá? Aqui ele calcula a velocidade máxima. É importante essa opção aqui estar marcada. Calcular o comprimento da rede de bombeamento. Isso aqui é importante estar marcado. Então, pra que na hora que eu desenhar a rede de abastecimento, ele automaticamente já pegue o comprimento em planta. Tá? Então, isso aqui tem que estar marcado. A velocidade máxima a gente mexe depois. Tá? Então, aqui nessa informação, é só informar os layers pra ele. Ele vai dimensionar por Garskishbar. Tá? E aqui a população que eu vou deixar zerada. Aqui são os crescentes de K1 e K2. E aqui a vazão de demanda. Mas pra gente não vai ser interessante isso, porque eu vou informar a vazão dos nós nos próprios nós. Dei OK. Tá? Então, informei os layers. Próximo passo é ir em Make a Model. Tá? Então, clique no Make a Model. Ele vai criar campos em todos os layers que eu informei pro modelo. Peço pra dar sim. Então, ele já criou os campos e já abriu os layers aqui pra edição. Rede, nó e reservatório. Eles estão abertos pra edição. Tá? Vou deixar eles na ordem aqui. E a ordem é reservatório, nó e rede. Pra facilitar a minha delimitação. Então, agora eu vou primeiro em reservatório. Vou posicionar o meu reservatório. Meu reservatório é tipo ponto. Então, eu seleciono o reservatório. Ele vai abrir aqui a aba de edição de vetor. Eu vou selecionar em adicionar ponto. E vou clicar aqui na planta aonde for ficar o meu reservatório. Então, o ponto mais alto é aqui. Vou posicionar o meu reservatório aqui. Clico com o botão esquerdo do mouse. Ele vai abrir essa janela aqui, ó. Daqui, nessa janela que ele vai abrir, a única coisa que eu vou informar é a head, ou seja, a altura. Podem aqui, nesse momento, colocar qualquer tipo de valor. Como eu sei que a minha altimetria aqui, nesse ponto, é 454, eu vou estabelecer aqui 470 de altura de lâmina d'água. Vou colocar 470. Ele dá OK. Ele já criou aqui o layer do reservatório. Está lá estabelecido. Criado o layer do reservatório, vocês vão selecionar o reservatório, vão em propriedades. E aqui em propriedades no rótulo, vocês vão aqui em rotular, que é esse ABC. Seleciono um rótulo simples. E no valor do rótulo, eu peço para ele selecionar esse DOC ID aqui, que é o número do nome. Vou pedir para isso aqui. Não vai aparecer nada agora, mas depois que eu dimensionar, vai. Terminei de colocar o reservatório, eu salvo a edição e fecho a edição. Já coloquei o reservatório lá e ele já tem o valor aqui, de altura 470. Meu próximo layer a trabalhar é o layer de nó. Então, o layer de nó, eu vou selecionando o layer de nó e vou vir aqui para a ponta. Então, na saída do reservatório, tem que ter um nó para medir a vazão. Coloquei ele aqui. Não coloco nada, só dou OK. Não coloco nada, só clico e coloco lá. O outro nó, eu vou colocar mais ou menos aqui no meio da quadra para atender essa área vermelha. Cliquei aqui. Dou OK. Próximo nó, vou colocar aqui no meio dessa área amarela. clico, dou OK. Ou Enter. Para essa área toda, vou colocar um nó aqui. Dou OK. Para atender essa área toda, vou colocar um nó aqui no meio da quadra. Dou OK. Idem. Tá? Terminei de colocar todos os meus nós. Vou bloquear as curvas aqui. Então, os meus nós estão todos colocados. Tá? Quando eu coloco ele, eu não coloco nenhum tipo de informação. Depois ele vai preencher sozinho. Então, terminei de colocar os nós. Olha só que legal. E que é extremamente útil para vocês. Coloquei os nós, ele não tem informação de altimetria. Vou aqui na informação, seleciono o nó, ele não tem informação de elevação. Tá vendo? Em vez de você colocar isso na mão, você vai selecionar o nó, ele vai estar aberto para edição. Vocês veem aqui, ó. Aqui na aba de informações, vocês veem a última informação. Tá? Que é essa daqui. Depois do RAM e Epanet, ele tem esse último bloquinho de informação aqui. Tá? Vem aqui para baixo e vão escolher a informação Get Elevation from Raster. Tá? Que que é isso, gente? Ele vai interpolar e vai pegar automaticamente a cota do terreno do modelo digital de elevação e vai atribuir para os nós. Você não precisa ficar colocando tudo na mão. Tá? Fazendo isso aqui, ó. Ele vai perguntar qual que é o modelo digital de elevação que você quer usar como base. Aqui a gente só tem um, que é ele mesmo. E dá OK. Ó, ele Get Elevation from Raster com sucesso. Então, quer dizer o quê? Olha só. Vou clicar em qualquer nome. Tá? Ó, ele pegou elevação. Tá vendo? Em todos os nós, ele pegou elevação. Ele pegou automaticamente elevação. Tá vendo? Fez isso aqui, ó. É só vir aqui, salvar edição e fechar edição. Pessoal, aqui, agora, se eu já quiser jogar isso aqui para o Ipanet, para dimensionar no Ipanet, eu posso. Tá? Se eu quiser parar aqui agora e jogar no Ipanet, eu posso, para dimensionar no Ipanet. É só vir aqui, ó, em, no mesmo, na mesma ferramenta, clica aqui em Write Ipanet in File. Tá? Clicou aqui, ó, ele vai perguntar se você quer exportar. Você diz que sim. Escolhe o lugar para salvar, eu vou botar na área de trabalho. Exemplo final, peço para salvar lá no, na área de trabalho. Então, vou de novo. Write Ipanet File, dou OK, escolho o lugar para salvar, botei na área de trabalho, chamei de exemplo final 2, peço para salvar. Ele girou lá. Vamos ver se girou mesmo? Vamos abrir o Ipanet. Aqui no Ipanet, eu vou em arquivo, importar. Não é abrir, é importar. Importar rede. E se importar rede, é o formato INP. Tá? Vou no local onde eu salvei, eu salvei na área de trabalho. Exemplo final 2. Tá aqui, ó. Dá os meus nós, tá vendo? Dá o meu PV, e se eu clicar no nó, ele tem a, ele tem o consumo base, ele tem elevação, ele tá bonitinho para dimensionar. é só rodar com ele aqui. Tá? Ele já, aqui ó, ele já, ele já, já guarda algumas informações, ele só não trouxe as informações de elevação que eu coloquei lá, porque ele não, aqui, ele tá com o identificador do RNF, ele não colocou o nível de água ainda, eu preciso interpolar lá, tá? Mas eu posso abrir ele aqui no Epanet normal. Vou voltar lá no QGIS, e depois a gente continua aqui, tá? Então, delimitei os nós. Próximo passo, delimitar a rede, tá? Então, tá aberto o Layer Rede, seleciono o Layer Rede, e seleciono aqui essa ferramenta de aderência. É importante ela estar marcada, tá? A ferramenta de aderência tem que estar selecionada quando for traçar a rede, pra eu ter certeza de que eu estou traçando a rede, começando no nó e terminando no nó. se ela estiver desabilitada, ela vai dar cagada, então ela tem que estar habilitada, tá? Se ela estiver habilitada, eu venho aqui, dou um zoom próximo, seleciono a ferramenta aqui de adicionar linha, e vou começar a traçar, tá? Então, aproximo do nó, se vocês forem reparar, ele vai selecionar lá, vai ter um rosinha ali, ó, ele selecionou, tá? Quer dizer que eu estou saindo do nó, comecei, sempre com o botão esquerdo do mouse, tá? Vou no outro nó, próximo a ele, cliquei, tá? Então, foi de nó a nó. Terminei de nó a nó, acabou. Vou clicar com o botão direito do mouse, e vou dar enter. Ele terminou de traçar esse primeiro trecho da rede, tá? Importante parar sempre de nó a nó. Vou pro próximo nó. Vem aqui de onde eu terminei, clico nele, tá? Vai ter que fazer curva. Tá? Então, eu clico aqui pra fazer a curva, e clico no próximo nó. Cheguei no nó, não estou fazendo mais curva, botão direito do mouse, termino o trecho, termino de traçar. Tá? Sempre de montante pra juzante. Sempre do ponto de maior cota pro de menor cota. É assim que eu vou traçar. Então, vou rápido agora, tá? Vamos daqui pra cá. Terminei. Enter. Daqui pra cá. Terminei. Enter. Daqui pra cá. Terminei. Enter. Daqui pra cá, Curvinha. Aproximei pra ele não pegar na quina da quadra. Curvinha. Chegou lá. Terminei. Enter. Tá? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá? Tá? Vamos olhar aqui pra ver se ela tem comprimento. Deixa eu fechar isso aqui. Não pegou comprimento. Ela não pegou comprimento, mas não tem problema não. Terminei de traçar a rede, acabei de traçar ela, eu venho nessa ferramenta aqui, ó. Fill Updates, Fill Up, Fill Up, Que é pra preencher os campos de toda a rede. Clico nele. Tá? O que que eu fiz? Eu fiz ele pegar comprimento, ó. Eu fiz a rede pegar comprimento, tá vendo? Eu fiz ele pegar comprimento, e eu fiz ele estabelecer o diâmetro mínimo inicial. Qual que é o diâmetro mínimo inicial? Diâmetro mínimo inicial de rede, estabelecido aqui pelo programa, é 50, que é o menor diâmetro que tem na rede. Aqui, ó, 50 milímetros. Que é o que a gente usa em projeto. Então, quando eu termino de traçar a rede, vou em Fill Updates, quer dizer o que? Quer dizer que ele vai atribuir o comprimento e ele vai atribuir um diâmetro mínimo de 50, tá? Vou salvar e vou fechar. E nos nós também eu vou fechar, tá? Então, terminei de traçar a rede. O próximo passo aqui, como a população tá zerada, se eu mandar ele dimensionar, ele vai dar vazão zero, tá? Não é isso que eu quero. Então, depois que eu terminei de traçar toda a rede, esses passos são obrigatórios, tá, gente? Eu vou em Make a Model, vou em numerar trecho, mesmo que eu não numere, eu vou clicar nele pra numerar trecho, e eu vou em Fields Up, pra preencher os campos. Faço isso obrigatoriamente depois que eu terminar de traçar a rede. Se eu não fizer, vai dar erro, tá? Fiz isso, eu vou lá e salvo as alterações em todos os layers que eu fiz. Isso é extremamente importante, tá? Pra ele não dar pau. agora, eu vou no layer nó, que tá aberto pra edição, e vou selecionar nó por nó, e vou colocar a vazão pontual, tá? Então, aqui pro nosso exercício, eu já vou chutar a vazão de seis pra todos os nós. Pra esses menores, eu vou colocar cinco, pra esses maiores, eu vou colocar seis litros por segundo, tá? Mas pra você saber qual que é a vazão, você vai fazer aquela continha da área de influência do nó vezes a população, tá? Então, aqui, pra saber a área de influência do nó, é só saber a área do polígono que eu gerei aqui embaixo de área, ou fazer na mão mesmo. Aqui a gente tem essa ferramenta aqui de cálculo de área, se você seleciona ele, ele calcula a área pra você. Opa, aqui, aqui, lá, lá e aqui. Ele calcula a área pra você em hectare, então você sabe quantos, hectares, tem aqui, 8.9 no caso, tá? Então aqui, eu vou selecionar meu nó, tá? Tá ali selecionado meu nó, e eu vou botar a demanda pontual nele. Vou selecionar demanda pontual, direito do mouse, editar formulário de feição. Vou botar como demanda pontual nele, 6,2, que é o que ele efetivamente tinha. Dei ok, tá? Agora eu vou no outro nó, seleciono ele, demanda, mesma coisa, vou colocar 5, já é em litros por segundo, tá? Vou no outro nó, vou colocar demanda, editar formulário, editar formulário, editar formulário, vou colocar demanda, 5. O outro aqui, vou colocar demanda, editar formulário, vou colocar 6. vou fazer isso em todos os nós que eu coloquei. Posso deixar zero? Posso, não tem nenhum problema, tá? Se eu fiz um nó intermediário, comprimento de maior que 600 metros, precisei colocar um nó aqui, pode colocar, pode deixar zerado, não tem nenhum problema. 6. Ok. Então, ele, eu lancei todas as informações pontuais aqui, tá? É, eu, por segurança, faço tudo de novo, tá? Porque eu já cansei de passar raiva com o plugin. Então, eu sempre faço esses 3 passos de novo, depois de qualquer outra que eu faço nos dados. Aqui, gente, agora, se eu vier aqui em cálculo de vazão, cálculo flow, ele vai zerar todas as informações de vazão pontual que eu coloquei nos nós, tá? Ele vai zerar todas as informações de vazão pontual que eu coloquei nos nós. Então, se a minha população aqui tá zerada, gente, não utilizem cálculo de vazão, porque senão vai dar erro. Por quê? Porque ele vai recalcular todas as vazões dos nós e não tem vazão pra calcular nos nós porque eu coloquei população inicial e final zero. Eu coloquei as vazões pontuais nos nós, tá? Eu não vou zerar aqui pra não passar raiva. Tá, vou zerar. Vou mandar calcular só pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó, ele zerou tudo. Aqui de novo. Editar formulário. Então, não marquem, não calculem vazão se vocês só estiverem colocando as vazões nos nós, tá? Então, vou colocar tudo de novo. Selecionar o layer, marcar ele aqui, editar formulário, botar vazão de demanda. Dá ok. Fazer isso, nó por nó. Ah, droga. Obrigado. Então, editar formulário, fazer com todos aqui. Vou pausar o vídeo. Sacanagem. Propriedade, editar formulário, demanda 5. Vou colocar em todos pra dar... Vou colocar tudo 5. Porque aí 5 vezes 6 a gente já sabe da vazão. Tem que sair do reservatório. 5. Se vocês perceberam, vai dar mais trabalho com o panete, tá? Estrar formulários. Vazão 5. Então, tá tudo com vazão 5. Olha lá. 5, 5, 5, 5. Só esse nó aqui que eu deixei zerado. Não tem vazão nele. Então, 5 vezes 6 dá 30. Então, tem que sair 30 do reservatório, tá? Alterei os nós. Eu tenho o toque. Então, vou de novo. Fill Updates. Make a model. Numerar trecho. Fill Updates. Isso é toque meu, tá? E aí, a gente manda dimensionar ou rodar o panete, tá? Dimensionou. Depois que eu fiz tudo dimensional e panete, rodei o dimensional e panete, eu vou em dimensionamento econômico, que é a otimização, tá? E mando rodar o panete de novo, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou aqui nessa ferramenta aqui, ó, vou na setinha e peço pra Inload the Full Style. Ele vai dimensionar, vai apresentar pra vocês os diâmetros da rede de projeto. Então, tá aqui, ó. Tá saindo 30 litros por segundo do reservatório. Aqui ele tá apresentando a informação do nó, o nó 3, a pressão do nó, 14, e a altura, a pressão estática do nó, tá? E aí ele dá aqui a informação do diâmetro, da perda de carga e da vazão do trecho. Tá? Pronto. Tá dimensionada a minha redinha. Eu posso agora aqui salvar o projeto, né? Vou aqui no disquetinho, salver em cima do meu projeto que tava salvo, mas se eu tiver fazendo de novo, eu vou aqui em salvar como, escolho uma pasta pra salvar o projeto que eu fiz, tá? E eu posso agora que a minha rede tá dimensionada, eu posso vir aqui, ó, em Write in File e posso exportar essa minha rede dimensionada lá por Epanet pra fazer simulações, tá? Jogo lá no Epanet, ele jogou pro Epanet, vou abrir meu Epanet aqui, tá? Arquivo, importar, rede, eu chamei ela de 3, né? Então, rede 3, peço pra abrir, tá aqui a minha rede dimensionada, tá? Se eu abrir um ícone de informações, ele tá aqui, ó, o diâmetro que ele estabeleceu, né? Ele tem, posso mandar rodar, vai dar bem sucedido e eu posso ver aqui as informações como eu já sempre faço e a gente já conversou em Epanet, né? Mostrar a modificação, mostrar o sentido da seta preenchida, tamanho 15, isso aqui já sempre tentativa e erro, tá? E aqui tá a minha rede dimensionada saindo ali, ó, então eu tenho o sentido de alimentação, tenho aqui as cargas de pressão em cada nó, aqui no Epanet eu posso alterar as cotas, então, pra aquela cota do reservatório que eu estabeleci de... cadê aqui? do reservatório aqui, que eu estabeleci de 470, deu pressão nos nós aqui de 15, de 13, então eu posso tirar de 470, 470 menos 13,95, então eu poderia estabelecer com o reservatório um nível de 456,05. Posso mandar rodar em novo, ele gerou alguns relatórios de erro, depois a gente tem que ver o que que foi, 457, foi, deu erro aqui, provavelmente aqui, ah, pelo nível, ô Vinícius, eu tirei demais, peraí, era pra tirar só 3,95, então dá pra fazer um nível de 466, 467, vou mandar rodar, ó lá, então ele já gera aqui a minha rede, tá, dimensionadinha, bonitinha, né, panetica, eu posso salvar ela e salvar ela como exemplo final 4 pra depois tirar a rede, tá, é, eu posso fazer, o dimensionamento dá muito disseminar nos dois casos, tá, mas eu também posso pegar daqui, ó, exportar essa planta pra autocad, como? depois de dimensionada eu vou em projeto, é, salvo, é, exportar para DXF, tá, escolho os layers que eu quero exportar, tá, vou exportar menos a área de influência, escolhi o lugar pra salvar, vou colocar na área de trabalho, chamar de planta final, salvar, aqui escala da simbologia, isso aqui é tentativa e erro, tá gente, 5 mil pra mim não ficou muito bom não, eu tô com pra 10 mil, e mando exportar, tá, exportação concluída com sucesso, então, aqui a planta geral que ele gerou em DXF, vou abrir, tá, aquela minha escala ficou uma bosta, tá, aquela minha escala de 1 pra 10 mil não ficou boa não, ele gerou aqui a planta, com as informações, vou exportar de novo com outra, com outra, com outra, com outra escala, 1 pra 10 mil não ficou bom, vou colocar 1 pra 1000, pra ver como é que fica, vou chamar de 4, só pra teste, tá na área de trabalho, não salvo na área de trabalho, então eu só tô salvando na área de trabalho pra testar, tem que escolher uma escala que você consiga ver os elementos, tá, então tem que ir testando as escalas, até vocês encontarem um que vocês consigam ler as informações, 1 pra 1000 também não ficou boa não, tá, ficou bem ruimzinho, tá, mas ele exporta essas informações pra cá, pra AutoCAD, a rede pronta, tá, 1000 não ficou bom, então tem que ir testando a escala, pra que ele fique em uma escala decente, tá, mas lógico que a dúvida vai vir com tentativa e erro, eu já mandei essa planta pra vocês, pra que vocês possam brincar com ela, divirtam-se aí, Tchau, Tchau, Tchau,